Nego, 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 nego Nego, 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 nego 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 Nego, 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 nego Nego, 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 nego Nego, 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 nego Nego, 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 nego Nego, 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 nego Nego, 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 nego Nego, 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 nego Nego, 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 nego Tem roda na beira, mal, olha o negro Se você nunca jingou, olha o negro Hoje vai ter que pular, olha o negro Se você nunca jogou, olha o negro Mirimau já vai tocar Tem roda na beira, mal, olha o negro Se você nunca jogou, olha o negro Hoje vai ter que jogar, olha o negro Pula lá que eu pulo o carro, olha o negro Mirimau já vai tocar Mirimau já vai tocar Tem roda na beira, mal, olha o negro Se você nunca pulou, olha o negro Hoje vai ter que jogar, olha o negro Vem, 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 vem